Detetive Pocoyo Olá, Alice! Sem dúvidas, é um dia perfeito para um piquenique, não é? Minha nossa, isso parece um trovão! Talvez seja melhor você guardar suas coisas para elas não molharem. Ah, não era nada de trovão. Era apenas o pato tocando o seu tambor. Aqui estamos nós novamente, tudo de volta. Será que algum de vocês pode dizer a Ellie quem ou o que está faltando no piquenique? A boneca dela! A boneca dela sumiu! Calma, calma, Ellie. Não precisa se apavorar. Tenho certeza que sua boneca está em algum lugar por aqui. Quando foi a última vez que você a viu? Ellie? Ellie? Ah, Ellie, você não acha mesmo que o pato pegou sua boneca, não é? Você não faria uma coisa dessas, não é, pato? Viu só? Ellie, isso não é bonito. Mas, Ellie, a Sonequita nunca teria pego sua boneca. Ellie, isso já é demais. Não, Ellie, a lagarta também não iria pegar a sua boneca. Olá, Pocoyo. Oi. Ellie, por favor, se acalme. A Ellie está triste porque ela perdeu a boneca, Pocoyo. O que foi, Pocoyo? Você acha que pode ajudar a Ellie? O que é isso? Detetive Pocoyo. Ah, eu entendi. Esse deve ser o escritório do detetive Pocoyo. Senta. Sabe, o que a Ellie quer dizer é que ela precisa de alguém que a ajude a encontrar a boneca. É o encontro. Hum, parece que o detetive Pocoyo está procurando por suspeitos. Eu não acho que o pato tenha pego a boneca. Nós estávamos lá, nós teríamos visto. Você? Eu acho que o Pocoyo quer saber se algum de vocês pegou a boneca. Não, não, Pocoyo. Parece que o detetive Pocoyo está seguindo um outro suspeito. Ainda não. Ora, Ellie, nós não podemos apressar o detetive Pocoyo. Achar bonecas perdidas leva tempo. Hum, o detetive Pocoyo voltou à cena do crime. A Ellie quer saber se você já encontrou alguma coisa. Veja, Ellie, é a sua boneca. Não, quero dizer, ela está bem aí. Será que algum de vocês pode dizer para a Ellie onde está a boneca? Atrás de você! Está chegando à cama! Você deve ter guardado ela quando escutou o trovão e pensou que fosse chover. Senhor detetive? A Ellie disse que você pode parar de procurar. Acredito que seja um caso encerrado. Não! Não? Alguma coisa no comportamento da Ellie parece extremamente suspeito para o detetive Pocoyo. A Ellie estava com a boneca o tempo todo. O detetive Pocoyo acha que você precisa pedir desculpas aos seus amigos, Ellie. Ah, certamente é um dia perfeito para tomar um chá e resolver mistérios. Um viva para o detetive Pocoyo! Tchau, tchau! Até breve! Tchau, tchau! Olá, Pocoyo! O que você está fazendo? Pintar! Ah, estou vendo! Está maravilhoso! Mas por que está pintando um ovo? É Páscoa! Claro! É Páscoa! E você está decorando o seu ovo! Você é mesmo um pequeno grande artista! Olá, Ellie! Ah, você se assustou? Me desculpe! Você também está pintando um ovo de Páscoa? Eu posso ver? Ah, entendi! Ainda não está pronto e você precisa se concentrar. Vou deixar você terminar. Olá, Pato! Estou vendo que você já terminou o seu ovo. Meus parabéns! Não? Ainda não está pronto? Olá, Valentina! Está decorando o seu ovo? Tenho certeza de que está lindo. Pode me mostrar? Ah, você também não terminou ainda? Ah, tudo bem. Acho que vou ter que esperar. Estou animado. Até que enfim! E então, Pocoyo, preparado para mostrar ao mundo sua obra de arte? Que maravilha, Pocoyo! Que expressão artística! Este ovo representa sua concepção da vida e da beleza de maneira preciosa e sutil. Embora efêmera, não é mesmo? Atenção! Ellie apresenta sua obra mais delicada, mais artística e, acima de tudo, mais sobalada. Tcharam! Bravo! O Pato está pedindo para abrirmos bem os olhos. Chegou a hora de vermos o seu ovo. O ovo do Pato! É verdade, falta o seu, Valentina. Permaneçam sentados para verem essa maravilha, esse luxo, a delicadeza de seu... Ovo branco? Ah, Valentina. Acho que você se esqueceu de um pequeno detalhe. Pintar o seu ovo. Ah, não? Está pronto? Ah, é? Hum, então tá. Bom, se estamos todos prontos, está na hora de... Esconder os ovos de Páscoa. Há seus postos. Preparados? Que comece a caça aos ovos de Páscoa. Ovo? Ovinho! Hã? Ellie, é melhor você se apressar. Seus amigos já estão lá na frente. Ah, sim. Você não está com pressa porque sabe que sempre é a primeira a encontrar os ovos. Vejam! O Pato já achou o dele. Não é incrível? Não é incrível. Fique tranquila, Ellie. Você ainda tem tempo. Faltam ainda dois ovos. Vejam só. Mas vamos lá, Ellie. Faltou o ovo da Valentina. Você ainda pode encontrá-lo. Não desista, Ellie. Olha só. Onde você esconderia o seu ovo? Pense, pense. Sim. Muito bem, pessoal. E aí vem a Ellie. Ela encontrou o ovo que faltava, o da Valentina. Espere um pouco. A Valentina disse que esse ovo não é o dela. A Ellie tem certeza que esse ovo é o seu. Mas então, Valentina, se não é o seu, onde está o seu ovo? Olha, Ellie, tem uma coisa na sua mochila. É o seu ovo, Valentina. Seu verdadeiro ovo. E está muito bonito. É claro. Você usou uma tinta fosforescente. Um viva a todos os amigos. E um viva a essa amizade tão luminosa. Tchau, tchau. Até breve. De volta à escola. Olá, Nina. Olha, como você está feliz. Que mochila linda. E tem até um adesivo. Você está indo viajar? Visitar um amigo? Eu não sei. Você pode me dar uma dica? Um lápis. Um apontador. Um caderno. Agora eu já sei. Não, espera. Eu não tenho a menor ideia. Para que eu pincar? Ah, é claro. Você está indo para a escola. É o primeiro dia de aula. Que divertido. Olá, Pocoyo. Olá. Nina, o Pocoyo quer saber por que você está tão feliz. Para que você apicar? Isso mesmo. É o primeiro dia de aula. Na escola? Escola não. Mas por que você não quer ir para a escola, Pocoyo? Mochila. Ah, é claro. É que o Pocoyo não tem uma mochila. Olha, Pocoyo. Agora você já pode ir para a escola. Olá, Pato. Você também vai para a escola? Que maravilha. Olha, a mochila do Pato também tem um adesivo. Pocoyo, escola não. Você ainda não quer ir? Mas qual o problema, Pocoyo? Adesivo. Você tem toda a razão, Pocoyo. Você não tem um adesivo e não pode ir para a escola sem um adesivo na mochila. Ah, obrigado, Pato. O Pato disse de nada. Pocoyo, a escola é para o outro lado. Escola não. Pocoyo, a Ellie quer saber por que você não quer ir para a escola. Minhas coisas. Nossa, é verdade. Você não tem giz de cera, nem apontador e nem caderno. Ah, a Ellie tem um lápis para você. Que maravilha. E eu acho que o Pato e a Nina também tem algo para você. Problema resolvido. Escola não. Crianças, o Pocoyo realmente não quer ir para a escola. Pocoyo, eu tenho certeza que... Não. Então, o que você vai fazer? Brincar. Mas se todos estão indo para a escola... Não. 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 Talvez a escola seja mais divertida do que brincar aqui sozinho. Não. Escola é chata. Todos estão se divertindo. Você não quer se divertir com seus... Ah, a gangorra. E agora eles estão dançando. Não. Pocoyo, teatro. A sua brincadeira favorita. Tem certeza que não quer ir? Pocoyo, escola sim. Agora você quer ir? Que maravilha. É isso aí. Vamos. Pocoyo, você não quer ir para a escola? Qual o problema? Ah, entendi. Você disse não tantas vezes que agora está com vergonha. Não se preocupe com isso, Pocoyo. Vocês são amigos. E agora todos estão juntos na escola. Que divertido. Um viva aos amigos. Um viva ao primeiro dia de aula. Tchau, tchau. Até breve. Tchau, tchau. 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 Ah, vai sair de férias? Que ótimo. Tchau, tchau. Ah, e parece que o pato prefere ir para a praia. Bom, os dois lugares são fantásticos. Sei que se conversarmos e usarmos o bom senso, podemos... Esperem um pouco. Eu acho que a Ellie tem uma proposta. Férias no espaço? Que maravilha, não é, pessoal? Não? Acho que eles não gostaram muito da sua ideia, Ellie. Vamos, pessoal. Acreditem na Ellie. Ela conhece os melhores lugares do universo. Primeira parada, o planeta das crateras de bolha de sabão. Que emocionante. Ah, Ellie. Este lugar é incrível. Nossa, acho que o pato não gostou muito. Não. De novo, não. Não briguem. Tem razão, Ellie. Tenho certeza que eles vão gostar mais do próximo planeta que vamos visitar. Bem-vindos ao planeta das árvores musicais. Minha nossa, que ritmo, Ellie. Que ritmo, Ellie. Acho que o Pocoyo não está querendo dançar. Boa ideia, Ellie. Boa ideia, Ellie. Vamos mostrar a eles que este planeta é insuperável. A verdade é que não estão sendo férias muito relaxantes. Pessoal, última parada. É incrível. Olha, uma praia no espaço. Olha. Nossa. E isso parece uma montanha. Este é o melhor planeta do espaço sideral. Ele tem tudo. Ele tem tudo. Praia e montanhas. Ellie, este lugar é maravilhoso. Obrigado, Ellie. Agora sim. Vamos aproveitar as férias todos juntos. Isso é que é vida. Que maravilha. Um viva para as férias. Um viva para os amigos. Tchau, tchau. Até breve. Pocoyo vai à escola. Olá, Ellie! Olá, lagarta e soninho! Hum, o que é isso? Mochila? Ah, eu entendi! Vocês estão brincando de escola! Que divertido! Eu adoro a escola! Ellie disse, você tem um caderno? Cadernos? Muito bem! E um lápis? Sim, vocês têm um lápis! Olá, meninos! Ellie perguntou se vocês querem brincar de escola! Bola! Puxa vida! O show dos irmãos marcianos! Computador Computador! Computador! É o computador! Mala! 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 Isso não pode mal! Mala! Hã? Livro! 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 Isso é um livro! Focoyo? Pato? Vocês têm certeza de que não querem brincar de escola? O que é isso? Uma história! Que divertido! Brincar! Misturando figuras Um círculo Círculo Um retângulo Retângulo Um triângulo Triângulo Círculo, retângulo, triângulo O que é isso, Pocoyo? Relágio! Estou vendo! Você fez um relógio com círculos Retângulos E triângulos Sorvete! Um sorvete! Vocês podem me dizer os nomes das figuras? Que figuras são estas? Círculos! E estas? Retângulos! Triângulos! E estas? Triângulos! Hum! Delicioso! Círculo, retângulo, triângulo Ah, veja! Eles têm lápis e estão desenhando! A Ellie disse que vocês não estão prontos para a escola Vocês precisam de algumas coisas? Círculo, retângulo, triângulo, triângulo E o que é isso? Círculo, retângulo, triângulo E o que é isso? Círculo, retângulo Círculo, retângulo, triângulo, triângulo Vamos à escola e traga o caderno Vamos à escola, não esqueça o lápis Vamos à escola pra aprender Mochila, caderno, lápis, computador, livro, mala Vamos à escola e traga a mochila Vamos à escola e traga o caderno Vamos à escola, não esqueça o lápis Vamos à escola pra aprender Olá, Pocoyo? Eu não sou o Pocoyo, eu sou o super inventor Pocoyo Ah, entendi! Você é um super inventor O super inventor Pocoyo E você poderia nos mostrar alguma de suas invenções? Uau! Isso é uma invenção muito legal! Para que serve? Está quebrada Ah, entendi! Está quebrada Espere Ah, você tem outra invenção! Para que serve essa? Não está pronta Ah, Pocoyo Por acaso você tem alguma outra invenção? Alguma que já esteja terminada ou que funcione? Ah, ok! Por ali! Ah, ok! Uau! Isso é incrível! Uma super invenção! Uau! Uau! É uma máquina de teletransporte! E você poderia nos dar uma demonstração? Hum... Um voluntário! O Pato! Que ótimo! Ah, Pato! O Pocoyo construiu uma máquina e gostaríamos de experimentá-la Estávamos pensando se você... Hum... Bem, se você gostaria de nos ajudar Espere aí! E você espere aqui, tá? Entendi! Essa é mais uma das suas invenções Incrível! É uma máquina para ler os pensamentos Ao ler a mente do Pato, nós vamos saber se ele quer participar desse experimento O Pato disse sim! O Pato disse sim! Hum... Temo que perdemos nosso voluntário Parabéns, Ellie! Nós conseguimos o nosso voluntário de volta Epa! Epa! Té, estoy só... Epa! Eu vou te dizer tudo! Epa! Epa! Isso é estranho. Ele já deveria ter aparecido. Oh não! A máquina de teletransporte tem um vírus e o pato está preso dentro dela. A gente tem que ajudar ele a sair de lá. Entra na máquina. Lagarta, a gente precisa salvar o pato. Assim que o Pocoyo der o sinal, a gente precisa apertar o botão e trazer os nossos amigos de volta. Excelente! Agora a gente só precisa achar o pato. Mas... mas esse mundo é gigante. A gente nunca vai achar ele. Ah! Aí está ele! E o vírus está atrás dele! Corra, pato! Corra! O vírus... Ele se despedaçou! Ah não! Ele está se reconstruindo! O que você quer dizer, Pocoyo? Ah! Está na hora de dar o sinal para a lagarta! Está certo! Eu vou cuidar disso! Lagarta, você se lembra do que o Pocoyo explicou antes? Ótimo! Agora você precisa apertar o botão! Não, não! Concentre-se, lagarta! Isso é muito importante! Você tem que apertar o botão! Não, lagarta! Esse botão não! Você tem que apertar o botão vermelho! O que tem o sinal da seta! Não, lagarta! Você precisa se concentrar! Atenção, lagarta! O botão grande! O vermelho! Botão não! Isso mesmo, lagarta! O botão vermelho! Não, não, lagarta! Você precisa apertar o botão! Não, lagarta! A gente precisa trazer os nossos amigos de volta! Ufa! Bem na hora! Isso foi muito emocionante! Ah! O vírus! Ainda está aí! Excelente! Agora está bem melhor! Ótimo! Agora vamos continuar aproveitando novas aventuras! E aí Com foods! Já fiz exitos! Deixa� esperq. Veja aí o mesmo tempo! Deixa eu descerê-lo por você! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Muito bem, Pocoyo Você marcou um ponto E um ponto para a Nina Ah, olá, Pato Qual é o problema? Esses pontos não contam? Não Mas, Pato Por que não contam? Eles não estão usando a bola adequada? Uma bola de basquete? Tem certeza, Pato? O que é isso? O que foi agora, Ellie? O ponto não valeu? A bola não passou entre as traves? Que traves? A Ellie pisou na linha? Que linha? Vamos lá, Pato! Você quer marcar um ponto, não quer? Patins? Nossa, mais uma regra nova! Tchau! 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 E tudo isso para marcar só um pontinho. Bem, quem liga se alguém vai marcar um ponto? O mais importante é se divertir enquanto joga, não é? Tchauzinho! Tchauzinho! Nossa, é o alien raivoso! Olá! Já faz muito tempo que não o vemos. Deve estar indo visitar seus amigos. Ah, entendi! Então você quer dominar o mundo novamente? E como pretende fazer isso? Desculpa, mas eu não entendi. Ah, então quando você apertar este botão, vai trocar de mente? Assim poderá arruinar a diversão delas e dominar o mundo? Bem, isso não me parece muito legal. Olá! Minha nossa! Funcionou! Você é mesmo um alien raivoso? Poxa vida! Nossa, que quadro bonito, Pato! Poxa, obrigado! Você fez o quadro do Pato ficar dez vezes melhor! Oh-oh, Pocoyo! A Valentina acha que você é o alien! E parece que ela gosta de você! Sinto muito, senhorita Valentina, mas este não é quem você pensa que é! Não, não é brincadeira! Este não é o alien, é o Pocoyo! Ah! Parece que ela está lendo um ótimo livro! Muito bem! Ele nunca subiu tão alto! Mais uma gentileza que você fez hoje! Ah, entendi! Quer voltar para o seu corpo? Vou se juntar comlinho! Quer consertar essa confusão? Nossa! Ainda bem! Viva! Então, se pensar bem, acho que você realmente conquistou o mundo. Fez tudo ficar melhor. Então, maravilha! Isso pede uma comemoração. Tchau! Olá, pessoal! O que vocês estão lendo? Receita! E encontraram alguma coisa gostosa? Parece que encontraram o lanche perfeito. Quais são os ingredientes? Ah, entendi! Vocês vão precisar de frutas do bosque, é claro! Esperem aí! O que são essas frutas do bosque? Ah! São frutas especiais que só existem no bosque encantado! Ah! Ah! Acabou! 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 Atta! Acra, Kissi vai! Kissi, Kissi, Kissi! Kissi, Kissi, Kissi! Kissi, Kissi! Kissi, Kissi! Kissi, Kissi! Acho que ele gostou de você, Pocoyo! Kissi, Kissi! Amigo! 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 Oh, Roberto! A Nina disse que as frutas mais altas são as mais doces para usar no bolo. Elas crescem por toda a floresta. Talvez seja melhor se separarem em dois grupos para colherem as frutinhas mais rápido. Aqui parece um bom lugar para começar. As frutas parecem bem maduras. Mas, Pocoyo, e a colheita? Ah! Ah! Afinal ia em 47 eutiãs mais iphone doce. Ah! 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 Carrera fazerahrir em seu futuro. É a Ah! 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 O Pocoyo encontrou umas frutas bem lá no alto enquanto pulava. Que belo trabalho em equipe! Porta quadrada! Tomem! Tomem! Eeeeeeeeeeeeee! Acho que já podem fazer o bolo! Como é bom ter muitos amigos com quem dividir esse lanche delicioso! Como é bom ter muitos amigos com quem dividir esse lanche? Olá, Pocoyo! Oi, Nina! Oi! Vejo que estão fazendo um piquenique! Hum, que cheiro bom! Ah, são bolinhos, Ellie! Aposto que deram trabalho! Ah, parecem deliciosos! Muito bem, Ellie! Puxa vida, Ellie! E você teve tanto trabalho! Hoje não vai ter bolinhos! Que triste! Não há nada o que fazer! Uma máquina que pode fazer vocês voltarem no tempo? Ah, vão voltar para o momento antes dos bolinhos caírem no chão! Genial! Como funciona? Incrível! Voltamos um minuto no tempo! Pessoal, não estão esquecendo algo importante? Não, Pocoyo! A casca de banana! Não podemos deixar que a Ellie escorregue desta vez! Lá vem ela! Depressa! Hora de comer! Não sobrou nenhum! Ah, entendi! Vocês vão voltar no tempo de novo para comerem mais! Minha nossa! Onde nós estamos? Ah! Estamos no Velho Oeste! Mas não parece que a Ellie está preparando bolinhos! Mas não parece que a Ellie está preparando para comemorar o que ela 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 está preparando para com Bem, parece que estamos na pré-história. Aham! A casca de banana, é claro! Nossa, finalmente voltaram ao presente. E bem na hora dos bolinhos. Puxa vida. Que azar, pessoal. Chegaram atrasados. Um momento, lá vem a Ellie. E ela fez mais bolinhos, só pra vocês. Tchau, tchau. Até breve. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parece que... Sim, isso é mesmo uma fechadura, Pocoyo. Tesouro? Vamos lá, tente. Bem, não vejo nenhum tesouro. Mas sei que nunca vi nada assim antes. Olá! Tesouro? 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 Bem, não tem nenhum tesouro por aqui. Desculpe por acordá-la, Sonequita. Chave. Tesouro. Tesouro. Chave. Tesouro. 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 Olhe só, outra fechadura. Hum, eu não sabia que tinha um porão por aqui. Tesouro. 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 Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Tesouro! Tesouro! Tesouro? Tesouro? Pato! Ficou surpreso em nos ver, Pato? Tesouro! Pato! Tesouro! Tesouro! Uhul! Nossa! Um elevador! Mas que legal! Vamos lá! Não custa tentar! Ei! Agora eles estão no fundo do mar! Tesouro? Hum... Parece que isso é o mais longe que vocês podem ir, não é? Eu não acredito nisso! Olhe! Tesouro! Oba! Sabe, talvez seja mesmo um tesouro. Nada mais vai me surpreender depois de tudo que vi hoje. Vamos lá, Pocoyo! Tente abrir! O que será que tem dentro? Doces? Brinquedos? Ah, qual será o tesouro? O que é? O que é? O que tem aí? Vocês podem olhar lá dentro do baú e me dizer qual é o tesouro? Muitas chaves! Tesouro! 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 Este é o melhor de todos os tesouros, não é mesmo? Depois de tudo que vimos hoje. Continue abrindo portas, fazendo perguntas e explorando o mundo. Pois essa é a chave para tudo. Um viva para o Pocoyo! Tchau, tchau! Até breve! Acampamento Hum, o que está acontecendo aqui? Uma barraca, um saco de dormir e uma rede. Acampamento! Ah, entendi! Vocês estão acampando! Que maravilha! Uma lanterna. Boa ideia! Logo vai anoitecer. Ellie também tem uma lanterna. Pato, você trouxe uma lanterna? O que vocês acham? Isso é uma lanterna? Não! É uma flor! É uma flor! Isso é uma lanterna? Não! É um patinho de borracha! O que é isso? Uma lanterna! Isso mesmo! É uma lanterna! Bom trabalho, Pato! Essa não! Um momento de silêncio com Sonequita! Uma rede! Uma barraca! Barraca! Um saco de dormir! Saco de dormir! Tchau! Saco de dormir! Bom, o Pocoyo só estava brincando. Boa noite! Minha nossa! Isso é assustador, Pato! Pocoyo! Você me assustou! Isso é assustador! Bem, hora de dormir! Minha nossa! O que foi isso? Pocoyo! O Pato ouviu um barulho assustador! E aí está de novo! Não se preocupem! Não deve ser nada! Cardápio de números! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Ah, hora de um bom lanche! Parece que o Pato está pronto para fazer o pedido! Duas bananas! Duas bananas! Muito bem! Duas bananas! Minha nossa! Bom, que tal dois abacaxis ao invés? Dois abacaxis! Dois abacaxis! Pobre Pato! Pobre Pato! Vocês podem dizer ao Pato quantos corações tem ali? Dois! Dois corações! Isso mesmo! Dois! Finalmente amanheceu! É aquele barulho de novo! Vocês podem dizer aos nossos amigos de onde vem o som? Da árvore! Está vindo da árvore! Era o Sonequita! Ele não é assustador! Bem, hora de arrumar as malas! Foi uma longa noite! Vamos cantar! Eu tenho uma barraca Ela tem uma rede Ele tem uma lanterna Vamos acampar Estou sob as árvores Sob as estrelas No saco de dormir Vamos acampar Barraca! Rede! Lanterna! Salto de dormir Lá, 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 lá Vamos acampar Dedos Mágicos Olá, Pocoyo! Oi! Esta é sua cartola mágica? Sim! Você vai fazer um truque de mágica? Vou! Ótimo! Pato! Pato! O Pocoyo quer mostrar um truque de mágica Isso vai ser divertido! Tadá! Dedos! Dedos! Vamos todos dizer dedos! Dedos! Abra cadáveres! Hã! Onde estão seus dedos? Eles desapareceram! Minha nossa! Contos de fadas do Pocoyo Olá, Pocoyo! Olá, Pocoyo! O que é isso? História! Era uma vez O dinossauro e a formiga estavam brincando juntos Quando, de repente Apareceu um fantasma E então, ele desapareceu A formiga e o dinossauro foram passear juntos Então, o fantasma apareceu de novo E então, ele desapareceu Eles estavam fazendo um piquenique E o fantasma apareceu E então, desapareceu com um sanduíche Estavam jogando cartas E o fantasma apareceu de novo E depois, desapareceu Eles estavam viajando de avião Mas o fantasma também apareceu ali E depois, desapareceu Então, um dia Quando o fantasma apareceu Todos eles brincaram de fantasma E eles se divertiram muito Fim Oh! É soninho Vá com o pato, rápido! Pocoyo Soninho também quer ver um truque de mágica Veja! Ah! Pocoyo vai fazer outro truque Mão! Uma mão, sim Você! Vamos todos dizer mão Mão! Abracadabra! Ah! Sumiu! A mão do Pocoyo desapareceu Minha nossa Animais de ponto a ponto Olá, Pocoyo Ah! Estou vendo Você está concentrado Nesta imagem Você sabe o que é isso? Por que não ligamos os pontos Para terminar o desenho? E agora, Pocoyo Você sabe que animal é este? Não? Vamos ligar mais pontos Agora você sabe que animal é este, Pocoyo Vocês podem dizer ao Pocoyo o que é? É um hipopótamo! Hipopótamo! É um hipopótamo! Opa! Pocoyo! A lagarta também quer ver um truque Pé! Muito bem! Vamos todos dizer pé Pé! Pé! O pé do Pocoyo desapareceu Incrível! Ah! Entendi! É assim que você faz O pé do Pocoyo não desapareceu de verdade O que foi, Pato? Você está dizendo que já sabia? Muito divertido! Um viva para a mágica! Vamos cantar! Você pode ver meus dedos Então eles desaparecem Você pode ver minha mão Então ela desaparece Você pode ver meu pé Então ele desaparece E eles aparecem de novo Então isso é uma mágica Você pode ver meu pé do Pocoyo não desaparece Você pode ver meus dedos Então ele desaparece Então ele desaparece E eles aparecem de novo Então isso é uma mágica Brincando de se vestir Olá, Ellie Ah, veja! A Ellie está usando belos sapatos Olá, Pato E o Pato está usando um belo chapéu E uma gravata borboleta Que maravilha! Ah, olá, Pocoyo Nossa, que belas calças Ah, eu entendi Nossos amigos estão brincando Nossos amigos estão brincando de se vestir Que divertido! O show dos irmãos marcianos Óculos de sol Óculos de sol Boné Laço Olá, lagarta Olá, lagarta Vocês podem dizer a lagarta O que a Ellie está usando? Sacalados Ela está usando sapatos Vocês podem dizer a lagarta O que o Pato está usando? Um chapéu E uma gravata borboleta E vocês podem dizer a lagarta O que o Pocoyo está usando? Calças Ele está usando calças Parece que a lagarta Também quer brincar de se vestir Minha nossa O sapato é muito grande Esse chapéu também é muito grande Essa não E as calças também Animais de ponto a ponto Olá, Pocoyo Ah, entendi Você está concentrado Nesta imagem Você sabe o que é isso? Por que não ligamos os pontos Para descobrir o que é? E agora, Pocoyo Você sabe que animal é este? Não Vamos ligar mais pontos Agora você sabe Que animal é este, Pocoyo? Vocês podem dizer ao Pocoyo Que animal é este? É um sapo Muito bem Um sapo A pobre lagarta Não pode brincar de se vestir O que foi, Ellie? Você disse que a lagarta Pode usar a gravata do pato? Ah, lagarta Que belo laço Vamos cantar Safatos Chapéu Gravata borboleta Calças Calça Calça Laço O melhor quarto Olá, Ellie Este é o seu quarto? Você tem uma cama E um guarda-roupas Ótimo Olá, Pato Como é, Pato? Você disse que o seu quarto é melhor? Pocoyo Você tem um abajur Que legal O meu é melhor Quarto O meu é melhor Você acha que o seu quarto é melhor, Pocoyo? Aham Caixa de brinquedos Ah, entendi Você tem uma caixa de brinquedos? O meu, 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 meu Nem a caixa Meu! E agora, um momento de silêncio com Sonequita Olá, Pocoyo Uma cama Uma cama Um sofá Uma mesa Ora, Pocoyo Beijo 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 Tchau Beijo Beijo Boa noite Parem de brigar Parem de brigar Vocês podem me dizer o que é isso? Guarda-roupas É uma guarda-roupas Vocês podem me dizer o que é aquilo? Abajur É um abajur Não O meu é melhor Vocês podem dizer o que é isso? É uma caixa de brinquedos Caixa de brinquedos Viva Viva Meu, 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 meu De novo Meu Cardápio de número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 Ah, hora de um bom lanche Parece que o pato está pronto para fazer o pedido Nove azeitonas Nove azeitonas Essa não Que tal nove framboesas? Nove framboesas Nove framboesas Nove framboesas Ah, pobre pato Vocês podem dizer ao pato quantos corações há? Nove, nove corações Isso mesmo, nove E se um quarto tivesse um guarda-roupas, um abajur e uma caixa de brinquedos? Veja É o guarda-roupas da Ellie E o abajur do pato E a caixa de brinquedos do Pocoyo E uma cama Este é o melhor quarto de todos Vamos cantar No meu quarto tem um abajur que ilumina Guarda-roupas pra minhas roupas Tem uma caixa para os meus brinquedos E uma cama pra dormir Guarda-roupas 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 Abajur Cacha de brinquedos Cama Beleza Sofá No meu quarto tem um abajur que ilumina Guarda-roupas Guarda-roupas Pra minhas roupas Tem uma caixa para os meus brinquedos E uma cama pra dormir Pescando com Pocoyo Olá Pocoyo Olá Pato Me desculpa Olá O que vocês estão fazendo neste barco? Peixe Peixe Ah Entendi Vocês estão pescando Rede Você tem uma rede de pescar E uma vara de pescar E uma vara de pescar Lagarta E a lagarta vai ajudar Que maravilha Que maravilha Agora só temos que esperar Professor Pato Professor Pato Preste atenção classe O professor O professor Pato disse Isso é um navio Navio Isso é um barco Barco E isso é um farol Farol Soninho Você pode me dizer o que é isso? Soninho Você pode me dizer o que é isso? Vocês podem dizer a Soninho o que é isso? É um farol Hum Parece que o alien raivoso quer dizer alguma coisa Farol Maravilha Agora aprendemos sobre navios, barcos e faróis Obrigado professor Pato Lição aprovada pelo professor Pato Vocês podem dizer a lagarta o que é isso? Peixe É um peixe Isso mesmo É um peixe Vocês podem dizer ao peixe o que é isso? Uma rede É uma rede de pescar Vejam rapazes O Pato pegou alguma coisa Uma bota? Uma bota? Peixe, Pato, peixe Peixe, Pato, peixe Um pneu? Pescar pode ser muito difícil. Cardápio de números. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ah, hora de um bom lanche. Parece que o pato já está pronto para fazer o pedido. Dez morangos. Muito bem. Dez morangos. Puxa vida. Que tal dez ervilhas? Dez ervilhas. Dez ervilhas. Ah, pobre pato. Vocês podem dizer ao pato quantos corações há? Dez. Dez corações. Isso mesmo. Dez. Minha nossa. Vocês não estão pescando muitos peixes. Oh, esse é grande. É muito grande. Ora, pato e pocoyou. Vocês não estão com raiva, estão? Afinal, foi bem engraçado. Um viva a pescaria. E um viva aos novos amigos. Vamos cantar. Estou num barco pescando com minha vara de pescar. Minha vara de pescar. Pra pegar o peixe vou usar minha rede de pescar. Minha rede de pescar. Benaria, flora, 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 flora. Estou num barco pescando com minha vara de pescar. Minha vara de pesca Pra pegar um peixe vou usar Minha rede de pesca Minha rede de pesca Olá, Pato! Que lindo dia para cuidar das plantas! Minha nossa, Pato! Parece que alguém fechou a torneira! Música Música Tchau, tchau! O que foi isso? Tente se acalmar, Pato! Sim, isso mesmo! Uma criaturinha verde bem ali! Tente se acalmar, Pato! Tente se acalmar, Pato! 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 bonita. Quer dizer, a cor mais bonita do mundo inteirinho. Olá, Pocoyo. Olá, Pato. Minha nossa, ainda falta muito pra ela terminar. Acho que uma ajudinha cairia bem. Parece que ela adoraria ter uma ajuda. Minha nossa, Ellie. A sua casa ficou mesmo bastante rosa. O que, Ellie? O que foi? Pintar! Pronto! Uma boa lata de tinta rosa. Pato, acho que a Ellie não gostou da sua cor. Pintar! Pintar! Ellie insiste que você pinte a casa de rosa. Não! Azul! Tchau! E ae? O pato fez um retrato seu na parede, Ellie. Mas Ellie não é tão mal assim pintar com outras cores. Um telhado rosa, Ellie. Um telhado rosa, Ellie. Mas Pukoyo... Ah, não, pato! Pessoal, talvez seja melhor vocês... Calma, pessoal! Esperem! Se vocês não se acalmarem, nunca vão resolver essa situação. Que bagunça! Precisam dar um jeito nisso! Boa ideia, Ellie! Cada um pode pintar uma parte. Ah, que maravilha! Pintar! Agora a casa está linda! Tchau, tchau! Até breve! Olá, pessoal! Vão passear? Vocês vão ao parque de diversões? Que legal! Minha nossa! Acho que terão que esperar pelo próximo ônibus. Ah! Aí vem ele! Não se preocupem. Ainda tem mais um ônibus hoje. E lá vem ele. Puxa! E era o último ônibus. Que pena! Puxa vida! Hoje não tem parque de diversões, mas podem procurar outra coisa divertida para fazer. Ahá! O que está tramando, Nina? Muito bem, Nina! Muito bem! E agora? Que divertido! Vamos mais uma vez? Mas parece que o pato não está se sentindo muito bem. Agora é a vez da Ellie. Muito bem, Ellie. Você construiu uma pista de obstáculos. Não se preocupe, pato. Você consegue. O pato quer mostrar pra vocês a ideia dele para um brinquedo. Robô, acho que o pato precisa de uma mãozinha. Ahá! Que maravilha! Mas tenham cuidado. Vocês estão subindo muito. Foi mesmo uma ótima ideia. É sempre bom se divertir por conta própria. Onde quer que você esteja. Tchau, tchau. Até breve. A incrível máquina de mistura. Ah, vamos lá, Pocoyo. O que foi? Ah, uma máquina. Uma máquina muito estranha e que parece bastante complicada também. Bem, mas o que essa máquina faz, Pocoyo? Um trompete e um rádio. Mistura. Mistura? Ah, então é uma máquina de mistura. O que é isso? Um trompete que toca todo tipo de música. O que vocês acham disso? Vocês gostaram do novo brinquedo do Pocoyo? Sim, gostamos. Eu também. E é um trompete que qualquer um consegue tocar. Tente um pouco, lagarta. Incrível. E que nome você vai dar? Ah, trádio ou ronquete? Bem, tenho que reconhecer que é de fato uma máquina incrível. Olá, Ellie. Ah, entendi. Você está aguardando um telefonema. Ah, e é um telefonema importante. Ah, Pocoyo. O que você está fazendo? Pocoyo, acho que não é uma boa ideia. Minha nossa. Caramba, um trem. E uns trilhos. Nossa, vejam isso. Um trem telefone. Ah, cuidado. Tem alguém na linha. Ellie, eu acho que agora você realmente perdeu o seu telefonema. Rápido, Ellie, atenda. Pocoyo, eu não acho que a Ellie tenha ficado muito feliz. Ah. Pocoyo, esse osso é da Lola. E uma mola? Não, 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 Pocoyo, não me diga que você vai fazer... Veja só isso. Um osso que pula. Isso é fantástico. Mas temo que não para a Lola. Pocoyo, talvez seja a hora de acabar com essa brincadeira. Um chapéu. Um chapéu. Um bolo. E umas velas. Mais um. O que vocês acham? Acham que o Pocoyo deveria trazer as coisas de seus amigos de volta ao normal? Sim. Pocoyo, talvez seus amigos tenham se chateado com você porque você pegou as coisas deles sem perguntar. Bom, eu ainda acho sua máquina fantástica. E eu não sou o único, sabe? Eu tenho uma ideia. Por que você não convida seus amigos para uma festa da incrível máquina de misturar? Mas você não pega mais as coisas deles. Não? Vocês acham que o Pocoyo deveria fazer uma festa para seus amigos? Sim, fazer uma festa! Opa! Muito bem! Então será uma festa! Olá para todos! E sejam bem-vindos à festa da incrível máquina! Temos bolos voadores! Trens que enchem bexigas! Árvores gigantes que falam! E não se esqueçam da máquina de fazer bolas de sorvete! Hum! Que delícia! Perdoa, Pocoyo! Que festa! E que alívio! Um viva para o Pocoyo! Tchau, tchau! Até breve! Brilha, brilha! Ah! Mas está uma noite tão linda! As estrelas estão brilhando tanto! Se você prestar bastante atenção, talvez consiga escutá-las brilhando! Viu só o que eu falei? Sim! E estão todos indo para a cama! A Lola... E o Pato! E olhe! Aí está o Pocoyo e a Eli! Olá, Pocoyo! Olá, Eli! Olhe! Me parece que eles estão prestes a dormir também! Escutando doces som das... Ah, minha moça! Isto não me soa bem! Ah, Pocoyo, Eli! Vocês sabem o que é isso? E vocês aí? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo e a Eli o que é isso? É uma estrela! 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 Oh, isso é lindo, Eli! Mas sabe? Essa estrela caiu! Sim, é muito bonita, não é, Eli? Mas o lugar dessa estrela é lá no céu! Veja! A Eli! Sabe, Pocoyo, é melhor a gente tentar alcançar a Ellie para explicar sobre a estrela que caiu Aí está ela Ellie! Ellie! Ellie, espere! Ah, minha nossa! Oh, boa ideia! Será que o Pato viu a Ellie? Pato! Ellie? Ah, onde será que a Ellie está se escondendo? Eu acho que o Pocoyo não consegue vê-la Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo onde está a Ellie? Estima da árvore! Ahá, Ellie! Uuuh! Ah, pobrezinho do bebê da Sonequita! O que foi que aconteceu? Você não consegue dormir? Mas o que há de errado? Eu acho que o bebê está com saudades de dormir à noite com o Brilha Brilha das Estrelas Eu acho que ninguém está conseguindo dormir sem o Brilha Brilha das Estrelas, Ellie Eu acho que a Ellie quer um último instante com a estrela Oh, muito obrigado, Ellie! É isso mesmo! E como a gente faz para colocá-la de volta lá em cima? Ah, sim! A Poconave! Perfeito! Ai, ai, ai! Tome cuidado! Ótimo! Bem no lugar certo! Parabéns para todos! E agora? Todos do mundo todo podem desfrutar da estrela juntamente com você Não é bom saber disso, Ellie? Um viva para Ellie e um viva para o Pocoyo Boa noite e até breve!